Em 1983, desde maio, eu ingressei na magistratura sul-mato-grossense na qualidade de juiz substituto e hoje, com muita satisfação, assumo a presidência deste tribunal. Com o compromisso de preservar a ética, a transparência, a efetividade da prestação judicial e, sobretudo, com responsabilidade ambiental e socio-econômica. Tenho pleno conhecimento da responsabilidade ora assumida, até porque, no ano de 2014, por quatro meses, exerci o comando deste tribunal. E, nesse lapso temporal, trabalhamos, preparando a administração para o biennial seguinte, 2015-2016, sob a regência do colega desembargador João Maria Loss, de quem tive o prazer de ser vice-presidente. Como no passado, nas administrações inovadoras dos colegas desembargadores que tiveram a honra de exercer o cargo maior desta Corte, alguns presentes a esse ato, no biennial 2015-2016, inúmeros projetos foram lançados, contribuindo com o desenvolvimento do Tribunal de Justiça e na melhoria da atividade jurisdicional. Entre tantas melhorias, destaco, apenas para a recordação, a inauguração do Centro Integrado de Justiça, prédio amplo, central, com instalações modernas, mais adequado à recepção e atendimento dos nossos jurisdicionados, adquirido na administração do colega desembargador Joelil de Sousa Chave e inaugurado na administração do eminente desembargador João Maria Loss. Além da centralização dos serviços jurisdicionais, o prédio da 26 de agosto passou a abrigar a Central de Processamento Eletrônico, a CPE, hoje, atendendo com economia e rapidez, algumas varas da capital e muitas comarcas do interior. Também nesse biennial, o Poder Judiciário procurou intensificar a sua aproximação com a população, deixando suas instalações físicas para, em regiões diversas, colocar seus serviços à disposição dos jurisdicionados, que estavam impossibilitados ou com dificuldades de solucionar seus conflitos de interesse nos foros mais próximos. Além do atendimento realizado do, então, da Justiça Itinerante, instalada em algumas comarcas, passamos a colocar nossos serviços à disposição da população, junto com a Caravana da Saúde, projeto lançado no início do primeiro governo do nosso governador Reinaldo Zambuja. Visitamos diversas regiões, atendendo parcela significativa da população e sua experiência deu origem à carreta da Justiça, que nos dias atuais desloca-se da capital com destino às cidades e distritos desprovidos de atendimento diário e permanente. Mas, a pujança desenvolvimentista do Poder Judiciário de Mato Grosso do Sul, sempre presente nas administrações passadas, impulsionou também a administração que hoje se encerra, do colega desembargador de Vonsir, Xerani Marã, a quem rendo minhas homenagens e parabenizo, Vossa Excelência, pelo excelente trabalho realizado nos últimos dois anos. Instalações modernas foram disponibilizadas aos magistrados e à população. Inúmeras melhorias foram planejadas e realizadas no sistema de informatização, possibilitando melhoria na prestação judicial. Dessa administração, tive também o prazer de participar, exercendo a função de presidente do Conselho de Supervisão dos Juizados, intensificando o monitoramento dos processos em andamento, normatizando as atividades dos juízes leigos e conciliadores, promovendo alguns mecanismos de gestão, como, por exemplo, banco de sentenças voltado ao estímulo da produtividade dos auxiliares. Também nos preocupamos com a questão do déficit nessa força de trabalho, aprovando resolução, permitindo a transformação de cargos de conciliadores em juízes leigos, com a finalidade de melhor atender as peculiaridades de cada juizado. Concretizamos a parceria com a empresa privada, iniciada na gestão do colega desembargador Marco André Nogueira Hanson, que resultou na doação do ônibus e na instalação da justiça itinerante na comarca de Trejamuas. Realizamos também o quinto encontro dos Juizados Especiais Mato Grosso do Sul, evento destinado ao perfeiçoamento e troca de experiências entre os magistrados desse microssistema. Ainda, depregramos vários projetos com o intuito de prestigiar os princípios da celeridade, simplicidade, informalidade e economia processual. Entre eles, a intimação por meio do WhatsApp, a expansão dos precinhos dos juizados, a implantação da central de agendamento eletrônico, a efetivação do julgamento virtual na sessão de uniformização e turmas recursais. Enfim, com o auxílio dos nobres colegas magistrados e dos servidores do Poder Judiciário, conseguimos implementar algumas mudanças necessárias à administração do sistema dos Juizados Especiais. Com a experiência adquirida nesses longos anos de magistratura, acompanhando as brilhantes administrações anteriores e o minucioso estudo da estrutura física e funcional realizado nesses últimos meses com a ajuda dos juízes que estarão comigo na presidência, espero corresponder à confiança que me foi depositada pelos nobres colegas desse Tribunal de Justiça, notadamente sabendo que contarei com a preciosa participação dos desembargadores Carlos Eduardo Contar e Sérgio Martins, Sérgio Martins Fernandes, vice-presidente e corredor de Justiça, respectivamente magistrados íntimos, inteligentes e dedicados. Enfrentaremos obstáculos de média e grande proporção, com a escassez dos recursos necessários para prover as varas e as comarcas de juízes e servidores realizando para tanto o necessário concurso público em todos os segmentos. No entanto, como afirmam os estudiosos, gestão implica em trabalho com critérios claros, planejamento, reformulação, desenvolvimento e principalmente coragem no enfrentamento das mudanças indispensáveis ao aperfeiçoamento e desenvolvimento tecnológico e funcional, mostrando à população a importância do Poder Judiciário para a garantia do Estado Democrático de Direito. Mas, diante dos recranos da população, insatisfeitas com as mazelas do Brasil, estamos vivendo nova era, a da transformação, de mudança de conceito e cultura. Desse comportamento, adveio o novo governo federal, comprometido com a seriedade, transparência, aperfeiçoamento, economia e com ideias renovadoras voltadas ao bem-estar da população brasileira. O Estado, Mato Grosso do Sul, hoje na segunda administração do nosso governador, Reinaldo Arzambuja. De igual forma, iniciou o ano de 2019 com medidas administrativas coerentes com a nova realidade socioeconômica, realizando com o planejamento desenvolvimentista e austeridade, mudanças indispensáveis à estabilidade e desenvolvimento do Estado de Mato Grosso do Sul. O Poder Judiciário também necessita de mudanças. Há fragrância, obsolência da administração burocrática gerencial, modelo que já não encontra mais espaço no atual Estado democrático de direito. Estamos na nova era da administração social, de caráter dialógico-democrático, sendo necessário, portanto, traçarmos uma política de governança pública alinhada aos demais poderes. modernamente, essa visão de democracia avulta-se na importância dos arranjos institucionais de uma atuação mais colaborativa entre os demais órgãos públicos e a própria sociedade. São parcerias que permitem uma série de ganhos institucionais, principalmente no que tange a melhor alocação de recursos públicos, posto que agregam várias fontes de receitas, ampliam a oferta de serviços, devido à diversidade de atores sociais envolvidos, implicam em maior transparência em razão do compartilhamento de responsabilidades, ensejando com isso controle recípro. Nesse sentido, tem o que é preciso haver mais diálogo, envolvimento e ações articuladas com os demais poderes, especialmente com as instituições essenciais à administração da justiça, para que as melhorias no serviço público sejam, de fato, implementadas. Conforme bem ponderou o empreendedor Henry Ford a unir-se é um bom começo. Manter a união é um progresso e trabalhar em conjunto é a vitória. Fechado. Por outro lado, é preciso resgatar a confiança da sociedade nesta instituição, visto que uma atuação pública deslegitimada tende a gerar políticas e regras com um custo maior de implementação, já que a adesão voluntária fica comprometida. Isso afeta a confiança do cidadão no poder judiciário e alimenta o ciclo vicioso de desconfiança recíproca que fomenta a burocracia e a desconformidade. Para tanto, com crano a todas e a todos que saiam de sua zona de conforto atual, vamos ampliar nosso campo de visão, buscar medidas ousadas e sustentáveis para superar os problemas enfrentados em nosso judiciário local, já que não basta fazer do mesmo, é preciso evoluir. evoluir. E ilustro essa intenção com um pequeno texto do grande poeta lusitano Fernando Pessoa, extraído da sua intitulada Hora da Travessia. Há um tempo em que é preciso abandonar as roupas usadas, já que tem a forma do nosso corpo, esquecer os nossos caminhos que nos levam sempre aos mesmos lugares. É tempo da travessia e se não ousarmos fazê-la, teremos ficado para sempre à margem de nós mesmos. Ainda nesse caminho de mudança, modernização, procurarei investir em práticas voltadas à cultura tecnológica, organizacional, isso porque a disseminação de uma justiça tecnológica otimiza as oportunidades para a celeridade, qualidade e eficácia da administração da justiça e, simultaneamente, a possibilidade de contribuir para uma maior aproximação entre o sistema judiciário e os cidadãos. É com esse foco, busca de medidas alternativas que assumam o compromisso de dar maior visibilidade e estímulo aos métodos não adjudicatórios de resolução de conflito, compartilhando, na medida do possível, com a própria sociedade a responsabilidade pela recomposição da ordem jurídica rompida, que, afinal, é de todos os seus integrantes. Refiro-me à intensificação do uso da conciliação, da mediação, da negociação e da arbitragem, procedimentos que se mostram particularmente apropriados para a resolução de letígios que envolvam direitos disponíveis e empregáveis com vantagem no âmbito extrajudicial. Iniciaremos uma série de ajustes e adaptações funcionais com o propósito de aumentar a capacidade produtiva da central de processamento eletrônico por meio de incentivos tal como a gratificação de produtividade já aprovada em lei. Também a promoção de programas de qualidade de vida no trabalho, teletrabalho, manutenção de um ambiente físico, psicológico e social mais saudável, entre outras ações motivacionais que visam desenvolver o trabalho cartorário de primeira e segunda instância. Entendo o necessário voltarmos as atenções à CPF, visto que apresenta como uma técnica procedimental que otimiza as rotinas de trabalho cartorário. Todavia, o desenvolvimento desse setor acarretará por conseguinte a busca tecnológica e ferramentas de aperfeiçoamento da gestão dos próprios gabinetes dos magistrados. Isso porque, com a função da CPF, o andamento processual se torna muito mais sério, ou seja, o retorno aos gabinetes se torna vertiginoso, demandando planejamento e ajustes funcionais. Por fim, destaque que essa gestão se preocupará com o aperfeiçoamento da comunicação institucional para dar a conhecer o trabalho dos nossos magistrados e servidores, os nossos números, as nossas dificuldades e até mesmo as nossas impossibilidades. Que a imagem do judiciário não seja apenas aquelas dos nossos defeitos, das nossas deficiências, das dúvidas ou acusações, mas que seja principalmente das nossas conquistas, da nossa seriedade, do nosso comportamento ético. Senhoras e senhores, agradeço a Deus por tudo que sempre me proporcionou e por me ter dado mais do que fiz por merecer. Reconhecimento e agradecimento registro também aos meus pais, Paulo Leandro e Josefina Leandro, que impermearam a minha formação com caráter e honestidade. a minha amada e com carinho juntamente com meus filhos ministérios. Paulo Helena, Fábio, Felipe, Leandro, Pascoal Júnior, muito tem contribuído para o meu engrandecimento profissional, familiar e social. aos meus colegas magistrados, aos servidores do Poder Judiciário, aos meus agradecimentos. De maneira especial, registro meus sinceros agradecimentos aos magistrados, oriundos do Acre, do Paraná, de Alagoas, colegas ponagiana, aos ministros que hoje nos dão a honra por sua presença e demais autoridades civis e militares presentes. Enfim, nosso agradecimento a todos que nos prestigiam nesse momento. Encerro minhas palavras concramando a todos para caminharmos juntos em busca de um ideal de justiça moderna e rápida, como garantia da efetividade dos direitos dos cidadãos. Não há dúvida de que o Brasil precisa melhorar e as retificações passam pelo Poder Judiciário e pelas mãos daqueles que estão no exercício da gestão em todos os níveis. Juntos, vamos reconstruir o sentimento de brasilidade e resgatar a total confiança no Poder Judiciário, em especial no Poder Público e em especial no Poder Judiciário. Último reduto da legalidade e de esperança do cidadão. E peço aqui, ao encerrar, desculpas a não ter nominado todas as autoridades no início, mas desde já os meus agradecimentos. Fico muito contente com a presença de todos a nossa solenidade. É um prestígio muito grande, isso significa o prestígio desse Tribunal, reconhecimento do trabalho dedicado a esses magistrados do Estado do Mato Grosso do Sul. Muito obrigado. Muito obrigado a todos.